o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha aí galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse óculos já está disponível agora com duas mil cópias beleza para pegar esse óculos pessoal é aqui nesse mapa galera que você tem que fazer aqui galera vou tá explicando para vocês aqui agora galera é o seguinte primeiramente vou tá agradecendo o pessoal que sempre deixa o like aí no vídeo muito obrigado a todos pelo like mas se você não deixou o like galera deixa o like aí porque lá que é de graça incentivo eu tá aqui trazendo muito mais conteúdo para vocês beleza galera para pegar o item você vai ter que tá jogando por 45 minutos beleza e aqui tá falando o seguinte ó você clicando aqui no grupo você ganha um bônus de 10 minutos então entra aqui no grupo porque aí em vez de 45 minutos você vai jogar só 35 beleza então entra no grupo aí só clicar nesse nome aqui mas eu deixo o grupo aí para facilitar para vocês na descrição do vídeo gente agora nós vai entrar lá no jogo e vai ter uma missão lá beleza ó a missão aqui galera é o seguinte para você tá ganhando o item você vai ter que fazer uma pontuação de 15 mil aqui em cima mostra só a pontuação beleza só apertar aqui ó tô no PC aperto espaço e vai embora beleza conforme você vai indo você vai fazendo a pontuação aqui ó belezinha conseguiu 15 mil pontos aí é só você tá aguardando aí os 45 minutos entrando no grupo você vai ter um bônus de 10 então você só vai ficar 35 beleza é isso que você tem que fazer galera fazer 15 mil pontos ali ó só você vê ali em cima quanto que é só a pontuação está fez 15 mil pontos GG só tá aguardando que aí o mais difícil fazer os pontos aqui aqui galera ó beleza e até ela muda galera quando você morre não é o mesmo mapa ele muda parece um mapa aleatório a lá belezinha para conseguir daqui a dois mil não vai ser tão fácil mas também não vai ser tão difícil agora vai depender um pouco da habilidade aqui ó ela fiz dois mil pouco beleza aí você perdeu se aperta de novo aqui vai de novo esse foi o máximo que eu fiz lá dois mil pode ver que agora vai mudar o mapa dependendo como ser coisa muda lá entendeu às vezes ele dá o reset e muda o mapa tem isso também ó por enquanto tá aí no mesmo aqui pelo que eu vi pelo convite aí no meu mais tem hora que ele muda o mapa beleza galera então é isso que você tem que fazer faça 15 mil pontos joga 45 minutos até escrito aqui ó 15 mil pontos joga 45 minutos que você vai conseguir ganhar o item beleza tem poucas pessoas jogando esse mapa aqui dá para pegar de boa mas aí vai depender um pouco da sua habilidade de fazer 15.000 45 minutos é fácil galera na verdade se você entrar no grupo você só vai ficar 35 beleza vou estar deixando o link do item link do mapa link do grupo aí precisa entrar aí para tá economizando 10 minutinhos aí belezinha galera isso quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até até a próxima fui adiós e tchau